E agora? Olha onde é que essa desgraça para, olha onde é que essa desgraça para, no meio da BR, no meio da BR, para a pessoa atravessar essa desgraça para. Aplausos Tem uma árvore ali, um desgraçado, um amaldiçoado da face da terra, plantou um monte de árvore dentro do retorno, tirando totalmente, completamente a visibilidade. Não tem faixa de aceleração, é uma desgraça, tá lá, tá lá, tá aí ó, presta atenção aí ó, o pessoal entra no modo foda, porque não tem visibilidade, entra na sorte. Aí essa desgraça está parada aqui, porque em tudo que é lugar que tem alguém para atravessar, essa desgraça tem que parar, porque ninguém atravessa. Só tem fardal nessa desgraça, só tem fardal nessa desgraça dessa BR, não tem façarela, não tem porra nenhuma, não tem semáfora, não tem cruzamento, não tem sinal de dedo, tem porra nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Anda, cão. Uma desgraça isso aqui, dia e noite essa desgraça assim, povo atravessando, feito um louco debaixo do sininho, porque essa desgraça enche de pardal, não bota um sinal de dedo, não bota um cruzamento, não bota um semáforo, não bota porra nenhuma. Por quê? Por quê? Se essa desgraça, para. Pra que botar porra nenhuma aqui? Se essa desgraça, para e não anda mais. hallc.. Rede semáforo. Vão me aparecer. Mãe porque leite mais keep . Mãe porque fica nalubo. Boa pra em cima, Filho. Filho de Palasco. Vá forner. deduzem o pé. Bando de desgraça! Bando de desgraça! Essa desgraça não reivindica nada, não exige nada, é só tomando no cu, só tomando no cu dia e noite, não pede nada, não reivindica caralho nenhum, por isso que esse caralho não sai disso. É todo santo dia esse stress do meio dos infernos aqui, todo santo dia esse stress amaldiçoado aqui, porque esse bando de carroceiro do cão para aonde não é pra parar. O tempo inteiro, põe semáforo nessa porra pra esses baitolos que é o prazer de furar. Porque quando tiver semáforo aqui, eles não vão parar não. Mas como não tem, eles param, foda-se! Essa desgraça! Esse cão não presta porque essa desgraça se conforma com tudo. Eu duvido que um miserável desse aqui coloca vídeo na porra da internet, igual eu coloco denunciando essa desgraça aqui. Duvido! Prefiro ir por aqui do que ficar parado com esses escrotos malditos na minha frente. Bando de pau no cu dos infernos. Olha o diabo do inferno nojento, louco, cão aí, parece uma unha. Esse lixo dessa carroça aí, lixo feio. Ficou assim como essa múmia aí, quantas milhares de múmias. Olha essa outra aí, toda espagaçada. Prefiro parar aqui, que tem faixa de pedestre, do que ficar nessa miseradeção e para nessa desgraça aí. Não tem faixa de pedestre sem semáfora, não tem nada, e olha lá, tudo parado, tudo parado. Porque os malditos que vêm para esse lado aqui não sabem entrar se não parar tudo. Pode dar dez legras de distância, não entra, só entra se tu parar, otário! Olha o doido aí! Tudo parado, tudo parado, diabo de tanta carroça véia, nojenta, espalhada, a todo lado. Tanto sonho é a sua realização, capital de pragação.